Referência em cultura aqui em Lauro de Freitas, o Bloco Afro Bancoma desfila há 19 anos no Carnaval de Salvador. E para saber um pouco mais sobre a trajetória do bloco, a gente vai conversar hoje com a mãe Lúcia, do terreiro São Jorge, Filhos da Gomeia, sede do bloco. O Bancoma, que é o nosso bloco afro, que ele nasce dentro do terreiro São Jorge, Filhos da Gomeia, ele nasce justamente no sentido de mostrar tudo isso que é feito, essa dança, essa costura, essa tecelagem, essa confecção de adereço, esse canto, num lugar de visibilidade. Então, nos foi dado de presente, por uma entidade, por uma energia da casa, o nome Bancoma. A palavra Bancoma é uma palavra de origem banto, que quer dizer povo em festa, o povo alegre, o povo festejando. E o símbolo do Bancoma, que é um símbolo muito antigo, bacongo, antigo, e que tem um significado, é um círculo de vida, de movimento. O Bancoma tem 19 anos, ele começou em 2000, é o único bloco de outro município que desfila no Carnaval de Salvador, a gente sai na quinta e no sábado do Carnaval. Mãe Lúcia explica ainda o diferencial do bloco. Costumo dizer que o Bancoma não é verdadeiramente o que a gente pode dizer um bloco de Carnaval, e sim uma missão, um conceito, é uma forma diferente também de bloco afro, porque ele nasce dentro do terreiro do Candomblé, para levar a linguagem do Candomblé, a linguagem das religiões de matriz africana, sem ofender. Nós fazemos músicas falando dos inquis, falando dos orixás, falando de tudo isso, mas não levamos as nossas cantigas sagradas. Nós fazemos uma música que vai justamente levar o significado do que seja tudo isso, do que seja esse universo. E a natureza é o tema central este ano. O Bancoma este ano está levando para a avenida o tema Catendê, Mukuaxi, um saba, Catendê, o habitante das folhas, Catendê para nós, é a energia, é o inquisim, que toma conta justamente desse habitat, desse universo da folha. Então, nós hoje estamos perdendo muito espaço, o Candomblé tem perdido muito espaço, o ser humano, o mundo de árvore, de folhas. A mensagem para o Carnaval deste ano é a paz e o amor. Há 19 anos nós estamos indo para a avenida levar a voz do povo banto, a voz do Candomblé, a voz e essa necessidade de que as pessoas entendam que nós estamos aqui, como todas as outras religiões, para ser feliz, para amar o próximo, para o bem, para o amor e para cuidar, literalmente, de toda a natureza, com toda a sua diversidade. Música 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 Música